Com a chegada do período chuvoso em Teresina, as reclamações dos comerciantes que trabalham nos mercados municipais aumentam. A falta de estrutura e manutenção no mercado central de Teresina, no Piauí, prejudica os vendedores que pedem mais atenção do poder público. Você vê aí como é que não está a estrutura aí. Está peça, está começando a melhorar. Não é só o permissionário que reclama, não. Os turistas reclamam demais. Na hora que eles estão aqui, olham logo, ah, Maria, não faz a reforma aqui, não. Outra reclamação é a falta de higiene no local, que acaba trazendo um mau cheiro e espantando os clientes. É, a gente tem prejuízo, porque molha as coisas da gente. Depois que molha, não tem como a gente reformar de novo. Os turistas gostam muito das nossas coisas, mas eles olham muito a estrutura do mercado, né? Precisa de muita coisa, os ventiladores, mais ventilado, mais melhora para o mercado. O mercado está muito derrubado, o povo quer urinar bem nas escadas, as escadas são sujas. Toda hora, obrigada, a gente está lavando aqui. E a gente precisa de um monte de coisa. Porque às vezes o fregueso vem uma vez e não vem mais. Muitos dos comerciantes reclamam da falta de preocupação da diretoria, que nada faz para melhorar o local. O que a diretoria tem falado para vocês? Nada, nunca havia falado nada. Nada. E vocês estão aqui fora, por qual motivo? Porque botaram nós aqui fora. Arranjaram vaga para vocês? Para nós aqui todos, aí dentro, ali, não cabe não. E essas águas de esgoto prejudicam muito aqui as vendas? O mau cheiro. Nossas coisas, às vezes, caem aí e ninguém pode pegar, vai para o lixo. Tem que ir para o lixo. A senhora acredita que possa melhorar? Não sei. Porque faz tempo que eu trabalhar aqui e nunca vi melhora de nada. Tem quantos anos que está aqui? 33 anos. O prefeito já veio aqui, o novo prefeito? Não. E os diretores aí de dentro nunca falaram nada para vocês, prometeram alguma coisa, nada? Não. Não. Com imagens de Irlande Farias, Rafael e Stefano para o TV Canal 13. Nesta linda avenida que liga a ponte ao Ferraz, ao Grande Dirceu, está instalada a pousada dos IPs. É o mais novo empreendimento do Grupo Franli. Música Música Legenda Adriana Zanotto